negócio aí né, qualquer país sério já teria caído até o deputado né, até o deputado teria sido, se fosse do outro lado, teria caído né, se fosse um deputado do outro lado, rapaz, já teria sido afastado, aquele camarada lá já teria dado 3 dias pra isso, 4 dias pra aquilo, 24 horas pra isso, 24 horas pra aquilo, mas como não é do time errado, é do time certo né, não tem pênalti, não tem falta, não tem impedimento, tudo pode fazer, se for do time do juiz, do time deles, do time que o juiz tá do lado, aí não existe falta né, não existe nada, e se você reclamar de falta, a realidade é essa, você acaba sendo penalizado né, acaba ganhando cartão vermelho por reclamar de uma falta clara, o cara vai lá, faz gol de mão, você vai reclamar ó, vou fazer gol de mão, toma aqui cartão vermelho, tá parecendo isso daí né, eu acho que esse negócio aí não vai dar nada, ainda mais se fosse em qualquer país sério, já teria acontecido alguma coisa, mas, como diz o Vin Diesel, do Veloz e Furiosos, aqui é o Brasil né meu povo, deixa o seu like, seu comentário, o que vocês acharam do vídeo, se ainda não é inscrito, ajuda a gente aí, se inscreva no canal e acione o sino das notificações,